Um cantor, ventania, uma cantora, Maria Ventania, uma música, o vento, da banda nada pragmática Jota Quest, um filme, e o vento levou, uma parte de um peixe preferida, ventosa, se você pudesse ser uma peça de um carro, qual seria? Com certeza eu seria uma ventoinha, uma expressão que mostra que você está em algum lugar, Vem, tô aqui E pra terminar, um time de futebol Ah sim Eu conversei aqui com o Mauro Vento Pereira, foi um prazer